Feliz sorte. Primeira gravação. Feliz sorte. Vale meu coração Para resistir esta paixão é forte Se não passava Mas maior estou Pela ingratidão Que me fez dolor Passas por mim Rindo, cantando Das com os ombro Arrastando sapato Me depoixando idades para as outras É só Pra moer Em amar não Acho prazer Que feliz sorte Que feliz sorte Vale meu coração Para resistir esta paixão é forte Se não passava Mas maior estou Pela ingratidão Que me fez dolor Que feliz sorte Que feliz sorte Que feliz sorte Que feliz sorte